Aplausos Aplausos Em outros países Mais aconturados Se viu como oferecer Os raros Que gratificam o ruso Chegam com uma sécula Escondida na mão E fingem que nos dão um aperto de mão Passando a volta Existimos os aménas para a nossa família. Apertei. Mas o alguém que se fingiu de generoso, falou pra mim, isso é pra você tomar um uísque. E colocou em minha mão a pedra de gelo. Certa vez, alguém chegou juntamente e me viu ela tocar. Sedução. Minha resposta é o outro. Não sei. Obrigado. O senhor estudante reforçou. Aquela tem um casarão, que é na novela que estava em execução na época. Aí eu matei a chagada. Ele que me ouvi, no dia de si, Sedução, fascina a sério. Apertei. 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 Amém. Amém. Amém.